A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Bebe la me deixa la 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 E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Quando metto a minha yukela e me chama a um franguité Diz que tá fazendo calor e comigo vai refecer Vi lá dentro um suspensório e um guan-guan e vai aquecer Chinesi mi filan gritano Open Gangnam Style Talibã e yuke Momoreno e yuke Fusasosha yuke Abosento chuna Toti patejao siriki Andamento a triki traku Dereito logo mi viu E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL YOU DMIGON YOU DMIGON YOU MIGON YOU DMIGON É Bidão Tamo tipo tamo no Congo Com a nossa chiquanga de lado Garina não sei ganhar trajeta Muitos gostarão do sabore Não sei se vocês me conhecem Sou manegu do Teca Sale Inventei a Yuki Pidão Na casa do Côta Mamale A minha mama escondeu a Yuki O meu papai disse pra me dar A minha irmã me torna a bebe Hoje o papai vai se sangrar E quando o papai está nervoso O pai vai soler, mas não já está Vendendo a Yuki C4 me ajuda Bébela, me deixa lá Bébela, me deixa lá Bébela, me deixa lá Bébela, me deixa lá You can be done, and be done, and be done You can be done, and be done, and be done Bébela, me deixa lá Guarindo, me deixa lá Brista, na rouse Cochirosa Chorri, mané Muita, porca, chorri, mabózola Bébela, me deixa lá Bébela, me deixa lá You can be done, and be done, and be done You can be done, and be done, and be done Bebe la medecana, bebe la medecana Bebe la medecana, bebe la medecana You can be done, and be done, and be done You can be done, and be done, and be done Bebe la medecana, bebe la medecana Bebe la medecana, bebe la medecana E aí